E aí galera, o Rolêzinho tá com hoje, vai ó, só no convôio aqui ó, tá pra chegar na praia só amanhã ó Se alguém buzinar, atirar de giro, os caras param, vamos passar lá na frente não, não Que mancada, até olha quantos por hora tem que ir, 8 por hora ó, até a praia, ó lá na frente A gente podia acelerar, deixar não acelerar né, mas não pode ó, olha o que tem de moto ó, se liga Não dá nem pra se equilibrar, todo mundo tentando se equilibrar ó, vamos pôr até o pé no chão, olha lá Não tem jeito, tem que esperar ó, acho que esses vídeos vocês vão querer assistir até o final né, porque Coróia Não dá nem pra se equilibrar Ô, beleza, viu Se liga Nossa Olha lá Se liga Hoje tem pouca moto, tá chovendo Terça-feira, terça e quarta-feira hoje Aí é mancado ó Vamos tirar de giro pra ver se os caras tiram É sacanagem isso né, pô, podia ir 30 por hora né Os 40 por hora, agora 8 por hora é sacanagem, 7 por hora Vou fazer um ao vivo aqui Se vocês olharem no retrovisor e no celular, eu tomei uma multa ainda Olha, daria pra se equilibrar mano, tem que ficar com o pé no chão Você quer prova, foi quem fez aquela prova da prancha do Do negócio lá da autoescola Aqui o cara treina pra caramba Ah, mentira que vai ter que ir até a praia assim Até descer a serra, o motoqueiro tá tudo louco já É, acho que vou parar o vídeo por aqui, senão vocês não vão gostar não Mas olha aqui ó, nós tá dentro das nuvens galera Olha o motoqueiro, passou por policial, tomou uma bronca lá Nossa, que mancada Agora acelerou Nossa, deu 12 por hora agora Ah, agora foi bom, eu quero até a segunda agora Vou voltar pra primeira Por que tá todo mundo indo pra lá Vamos parar também né Nossa, pode crer Vamos burlar o bagulho que a gente fez que vai comer e sai ali na saída, entendeu Ah, mas vai ter os caras parando ali, a certeza É ó Beleza, brasileiro quer ser esperto Se lascou Adiantou nada Olha lá Que burro, dá zero pra ele Ai, que burro, dá zero pra ele Porra, mancada Mas nem moto passa Vai querer dar desperto Ai, que burro Botoqueiro da que o motoqueiro que fez a mesma coisa Ih, não adiantou nada Eu também, olha Ai, que burro, dá zero pra ele Putz, vai pra onde, pra Santos? É, vamos fazer uma entrega, vai ter bastante Putz, mas ali acho que já libera, não libera? É Foi depois daquele acidente que teve lá E todo dia esse horário tem Se fosse um pouco mais cedo Pô, a 10 por hora é sacanagem né É, olha Se ligou não, os caras vão todo dar risada agora de nós Nossa, vou tirar o print aqui Olha lá Não tem jeito não É, agora vai parar aqui Eita Aê, libera nós Olha a hornetone ali Libera nós Libera nós Não adianta querer correr também Porque Um minuto mas chega lá na frente Não Já vai liberar já Olha o pezinho, olha o pezinho Beleza Nossa, se nós for no meio das dúvidas ali Olha, então o Pelé Ele enxerga a placa Mas ele vem atrás, né Ah, se eu tivesse desred Vai acelerar Olha os brasileiros aqui Da desperto Se lascando O problema é as motonas, né Que esquenta Estoura o radiador Olha nós aí de novo Não enxerga nada mesmo Vou tentar limpar a câmera aqui De novo Olha, quase morreu Amor Está embaçando até a câmera Porque está frio E a câmera está esquentando Então vou parar por aqui, beleza? Que não a imagem vai ficar ruim Valeu Fui Esse é o vídeo usando o comboio Fui tentar dar desperto Me lasquei Valeu, fui Deixa que like Ajuda não nesse vídeo Que esse vídeo ficou como Não dá um salve para o policial não Valeu, fui Tchau 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 Tchau